Pois é, meus amores, eu vou passar lá para os obstáculos, a bolinha que o meu filho trouxe. Bola de cara. Foi a bola que o meu filho trouxe hoje. Perdi o vídeo, trouxe embrulhadinho naquele papel. Vinha unidinha e eu parti ao meio, como vê aí. Isto foi uma bolinha que o nosso filho trouxe para nós, mas quem é que consegue comer, sabe? Isto, o peso da carne, sabe? Isto tem para aí 300 gramas, o peso da carne. Isto tem para aí outros 300, que ela foi cortada direitinha. Nossa, que assim, eu estava na live, disse que ele tinha... Aliás, eu até filmei ele um bocadinho, sem ele dar conta. Sem ele dar conta, eu filmei um bocadinho. Pois é, meus amores, este é o nosso que eu não quero. Não me apetece, vou só tirar uma fatinha de nada. Eu parti em dois, cortei em dois. Eu estava a fazer o vídeo. A minha filha, não tive tempo sequer de parar. A minha filha ligou-me a dizer que, e eu não sou, a dizer que tinha havido aqui assim, a vera do Meridien, do grande hotel principal da Presidência. Tinha aluído, eu tinha dado conta de um carro. A minha filha onde está sabe mais pressa do que eu aqui à vida, à porta. Mas, acontece mesmo, esquece, eu estava a fazer o videozinho, para vocês virem, não? Eu comi os carlinhos, aqui, um videozinho pequeno. Penham o vosso like, é pequenino, é um videozinho. Três minutinhos, bolinha, é presunto, mas não é aquele presunto, não é fiame. É frango e presunto, aquele abermulhado, é presunto, presunto, mesmo, presunto, presunto. Pronto. Estou a mostrar para vocês, são servidos. Não é para comer hoje, não, vou cortar só assim um cantinho, que eu até estou um bocado mal disposta. E hoje comi a alheira com grelos. É muito bom, mas faz muito mal. Não é a alheira, é os grelos. Pronto, meus amores, é assim. Estou a comer ali umas coisinhas agora. Sobraram umas bananinhas. E sinto tão cedo ainda, olhem a escuridão que vai. Olhem a luz lá fora, viu? Lá fora temos muita luz na rua, viu? Pronto. Tá. Sinto todas as escuras e só está a luz aqui assim na cozinha. Pronto. Deus abençoe a todos. Obrigada. Não se esqueçam. São vídeos pequeninos. Eu peço-vos que acompanham. Eu tenho uma cozinha agora. Tenho. Sabem do que foi isto? Foi de eu ter o telemóvel para fazer a live. Põe a minha live que está lá. Deixem rolar cinco minutinhos. Põe o vosso like. Quem é meu amigo. Quem gosta de G. G. É eu. Põe o vosso like. Deixem rolar só um bocadinho. Se cada um dos meus amiguinhos... Tenho tantos, mas... Tantos. Amiguinhos não. Estão inscritos. A inscrição não interessa. A inscrição sem visualização. Sem coisa nenhuma interessa para nada. E acontece que... Se todos lá... Estivessem lá dois minutinhos... Era uma festa. É festa. É festa. Não é? Pronto. Nós amamos para tudo. Já mostrei para vocês. É a vida tal... Ele disse... Depois vou... Põe no short. O meu rapaz. Está bom. Eu sem ele ver. Eu consegui. Eu consegui. Eu não sei. Eu sombrei uns 14 segundos. Eu sombrei muito. Ele disse que até tinha... Quando veio o prédio. Ele tinha... Assim... As rodas do carro. Até para adinhar. Assim. Tchau. Deus abençoe a todos. E... Um fim de domingo que aqui está... Ainda não é tarde. Ainda não é tarde, não. Ainda é cedo. Só que... O fuso horário mudou. E agora está assim o tempo. Está... Muito, muito escuro. E muito frio também. Assim. Muito frio. Muito frio. Até à próxima, meus amigos. Temos... Um... Um bom começo de semana para todos. E também... Uma semana de bomba. Uma... Uma semana laboral para quem trabalha fora e em casa também. Porque o nosso trabalho nunca é reconhecido, mas... A dona de casa trabalha muito. Ah, não. Trabalha uns dias mais, outros dias menos. Até mais. Tchau. Muito obrigada. Com licença.